Bom, Ernest, agora vamos conversar aqui com o David da S Group Education e também com a Ana, que dirige aqui a escola, para que eles possam dar mais detalhes, como tudo funciona aqui para vocês, tá bom? Vamos invadir aqui a sala, vamos ver se eles estão aqui. Estou vendo o David ali, com a Ana, conversando. Eu estou invadindo aqui o espaço de vocês, pode ser? Pode ser. Pode ser? Vamos lá então, elas me liberaram. Muito bem, Ernest, estamos aqui com as pessoas que mandam no negócio. Os manda-a-chuas, os big bosses, eles são os bosses aqui. Não, muito. Eles aqui vão mandar na parada toda. O estudante é que manda. Exatamente, boa saída. O estudante é que manda, boa resposta, hein? Ernest, esse aqui é o David, o CEO da S Group Education. Oi, David, beleza? Oi, tudo bem, obrigado por estar aqui comigo. E a Ana, que é a diretora aqui da Nacell English School. Oi, Ana. Oi, olá, tudo bem? Tudo joia? Muito bem, a gente vai bater um papo aqui rapidamente sobre algumas partes mais técnicas da Nacell. David, a gente tem muitos alunos aí interessados, muitas pessoas interessadas em fazer esse intercâmbio, né? Vir para Londres. E esse Grupo Education, ela ajuda bastante nesse processo todo, né? Me ajudou, inclusive, né? Sim, sim. Me ajudou bastante. Hoje, até ganhei uns chocolates de presente e tal, um jantar gratuito, né? Então, explica para a gente, David, como que funciona essa parte de vício, documentação? É difícil vir para cá? O que é que esse grupo pode fazer para os alunos que estão vindo para Londres? Bom, esse grupo está há 10 anos no mercado, mais de 10 anos, né? Inclusive, eu fui aluno da Escola Nacell. Oi, Nacell. Bom filho da Casa Torna, né? Em 2008, eu fui aluno da Nacell, fui fazer um intercâmbio. Foi onde rolou toda a ideia do intercâmbio, de trazer estudantes para o Reino Unido, para a Nacell. E, assim, os estudantes gostam dessa escola e eles gostam de vir para Londres porque todo mundo sabe que o inglês britânico é o inglês da gema, né? É o inglês puro, né? É o inglês puro. E, assim, a Nacell é uma escola preferida dos nossos alunos por toda essa história, tradição que a Anabella depois vai contar, mas tem a facilidade também de vir estudar aqui em Londres, devido à documentação, muito fácil de adquirir o visto. Você adquire no desembarque, quando chega aqui em Londres, até visto de 6 meses, né? Sem falar que a cidade é maravilhosa, multicultural, tem muitas opções culturais para você visitar. Então, tem vários benefícios para vir estudar em Londres, né? E sobre a escola, eu passo a bola para a Anabella falar. Uau! Tu és nosso estudante, né? É, sim. É, o David foi nosso estudante, era um estudante muito dedicado. Nossa, muito bem. Você pagou para ela falar alguma coisa, né? A gente pagou alguma coisa, para ficar bonita aí no vídeo, né? Mas, evidentemente, ele gostou muito de nós, porque ficou. Exato. Não, mas como escola, o nosso objetivo é dar todo o apoio ao estudante. Para que ele senta-se numa família. Sim. Porque eu sei como é que é vir de um país estranho. Não, vens da tua casa, com a tua família e vens para um ambiente que não conheces ninguém. Sim. Uma língua é diferente, os costumes são diferentes. Então, o apoio ao estudante é muito importante. Com certeza. Para nós, o estudante é como... São a nossa família, são nossos amigos, a nossa família e construímos essa relação com o estudante. É. Nós puxamos muito o estudante, o mais que podemos. Sim. E é muito importante para nós que o desenvolvimento seja feito rápido e que o objetivo do estudante seja alcançado. São alguns estudantes, é porque querem sobreviver o inglês para conseguir um trabalho melhor. Outros, é porque querem ir para a universidade. E quando esse é o caso, nós damos todo o apoio, nós temos relações com universidades. Ah, que legal. Damos todo esse apoio. Se fala, até indicar universidades. Exato, exato. Dicas para os alunos, está bom. Podemos entrevistar os estudantes com contatos que nós temos nas universidades. Por isso, não tem que ir no caminho que normalmente seria um caminho diferente. Se vem através de nós é mais rápido, o acesso à universidade também é mais fácil. Que legal. Então, temos isso tudo. Cada estudante é um indivíduo. Nós vemos todas as necessidades que o estudante tem. É tentámos o possível para dar um objetivo para o estudante que consiga os objetivos que eles querem. Nós estamos aqui para apoiar. Que legal. Outro detalhe que a Ice Group e a Nacell faz uma grande parceria e o aluno fica muito satisfeito é que a Ice Group tem esse poder, tem essas condições de dar atendimento durante o intercâmbio, buscar no aeroporto, deixar o aluno bem confortável para ele começar suas aulas sem nenhum problema, sem nenhum bloqueio. E quando vem para a escola, a vantagem da Nacell, todos os professores são britânicos. Outra vantagem é que as famílias ficam próximas da escola. A Ice Group House está próxima da escola. Bem perto. Bem perto. E daqui para o centro da cidade é só pegar o metrô que fica aqui ao lado e isso demora 20, 25 minutos. Então, tudo isso no final é uma grande vantagem na escolha do aluno. Sim, porque... E a relação que nós temos com a Ice Group, que é uma relação muito chegada. O David é uma pessoa que luta pelos estudantes dele. Sim. Há alguns estudantes que me dizem, eu já conheço, já conheço os estudantes. As famílias, as melhores são sempre as nossas. É, é, é. Ah, na bela. As pessoas na recepção não estão me dando a família que eu quero. Não, eu já pensei, é, é, eles dão uma assistência aos estudantes que é a 100%. É uma agência muito séria e muito dedicada. Legal. Boa, David, o jabá foi bom, hein? Você viu, o jabá foi bom. Mas é muito interessante, learners, que eles estão falando, porque é a verdade. Faz toda a diferença quando você estuda em uma instituição tão séria, né, com professores tão competentes, com uma preocupação gigante com o bem-estar do aluno. Não só o aluno brasileiro, mas o aluno de diversas partes do mundo, né, aluno de diversas culturas diferentes. Então é uma outra oportunidade para você conhecer culturas também, por que não dizer. E quando você estuda, mora perto da escola que você está, com tantas façãs que tem aqui, né, farmácia, mercado, tem até pub, tem até pub, se você quiser... Tem a aula ao lado? Tá aqui ao lado, se você quiser sair da aula, puxa vida, tomar um negócio, pode tomar aqui do lado, inclusive, se vocês estão convidados, né, a pagar pra mim depois, né, tem tudo o que você precisa aqui pra você poupar o seu tempo, pra aproveitar ele, não só nos estudos, mas também passeando, conhecendo a cidade de Londres. Então não tem erro, não tem erro. Vai na minha que você brilha, vale a pena você conhecer a Nacell, a Ice Group, os links estão todos aqui embaixo na descrição. E qualquer dúvida que você tenha, que não foi comentado aqui, não foi falado aqui, não tem problema, pode colocar lá no David, enche o saco do David. Pode entrar no saco. Ana, você tem Instagram? Nós temos o Instagram da escola. Da escola? É. Então pode mandar, vou deixar aqui embaixo também o Instagram da escola, pra vocês encherem de perguntas e falar que foi do Júnior Silveira, tá bom? É isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pela entrevista, né, pelo bate-papo. E eu vou cobrar a promessa do pub que vocês vão parar. E eu tenho que dizer, que eu estive já no Brasil três vezes. Já? Três vezes? Eu sei que família no Brasil. Olha aí, qual parte? São Paulo. São Paulo. Rio de Janeiro. Sim. E Rio Branco. Rio Branco. E gostou mais? Perto do Belo Horizonte. Sim, sim, sei. Adoro o Brasil, é um país maravilhoso. O povo é alegre, é um povo amoroso. E nós gostamos sempre de ter brasileiros cá. Que legal. E todas as nacionalidades gostam dos brasileiros. Total. Que coisa, né? Faz-se uma diferença nas escolas. É, nós temos, nós alegramos, bonitinho. Nós somos os alecrins dourados do mundo. E nós adoramos os portugueses, adoramos Cristiano Ronaldo. Sim, total. Pastelzinho de Belém. Que aqui é Bebe. São os nossos irmãos. Mas agora, pastelzinho do Belém, tem em todo lado. Tem em Londres, viu? Olha só. Eles vão levando os principais pratos para o mundo todo, né? Mas o sabor é o mesmo? É o mesmo de Portugal? É diferente, né? O de Portugal é melhor. Portugal é melhor. Mas você vai encontrar todo tipo de comida aqui também. Ok, Werners? Deixa eu ver. Tem alguém me ligando aí. Werners, os links estão todos aqui embaixo na descrição. Vale a pena você conferir e dar um hello para eles lá, que eles vão te aprender da melhor maneira possível, tá bom? Esperamos. Esperamos vocês aqui, porque eu também vou voltar aqui com vocês e eu vou dar aula para vocês, hein? Você deixa eu dar uma aula aqui? Combinado. 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 Pode dar uma parte da tarde, né? É, pode ser. É, pode dar uma parte da tarde. Na parte da tarde, eu vou dar uma aula para vocês, tá bom? É isso aí, Werners. That's it for today. See you around. Beijão. Bye. Bye, bye.